Oi, oi, gente, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Então, gente, hoje eu decidi fazer um vídeo, que é a parte 2 de um outro vídeo que eu já tinha gravado, que são livros com crianças incríveis. Eu gravei esse primeiro vídeo tem muito tempo e eu falei, por que não indicar mais livros, né, porque eu estou sempre lendo Infanto e Juvenil, sempre lendo livros com protagonistas crianças, que eu amo demais, gente, eu acho que eles são os melhores personagens, porque eles são puros, eles têm o coração bom, né, eles são sinceros, eu acho que as crianças, na verdade, na vida real também, são as melhores pessoinhas. Não foram corrompidos ainda, né, pelo mundo. Por isso que eu trouxe essa lista pra vocês, espero que vocês gostem, se você já leu um desses livros aqui, sempre tem o link aqui na descrição de compra, na Amazonas Submarinas, americanas, e comprando pelos meus links, vocês me ajudam demais aqui no canal. Então, bora lá! A minha primeira recomendação pra vocês é Nevermoor, Os Desafios de Morgan Crowe, da Jessica Townsend. Eu decidi recomendar esse livro, eu acabei de ler, né, tem, sei lá, uma semana que eu terminei ele, e, gente, sério, é muito, muito gostosinho de acompanhar a história da Morgan. Ela nasceu no escurecer, que é o pior dia pra uma pessoa nascer, e todas as crianças que nascem no escurecer, elas são consideradas amaldiçoadas, elas têm, tipo, um dom ali que causa uns desastres ao seu redor, então eles meio que acham que só porque uma criança amaldiçoada tá num recinto, tá perto de uma pessoa, vai estragar tudo ali. E todas as crianças amaldiçoadas já sabem que em seu décimo primeiro aniversário, na meia-noite, elas vão morrer. A Morgan cresceu sabendo disso, e enquanto a Morgan tá ali aguardando, né, o seu destino chegar, ela recebe oferta de uma escola e de uma pessoa estranha, ele se chama Jupiter North, ele é um cara ruivo e bem, bem singular. E ele pega a Morgan e juntos eles escapam da morte e ele leva ela pra Nevermoor, mas pra que a Morgan fique mesmo, né, permaneça em Nevermoor, ela vai precisar passar por uma prova aí pra entrar na Sociedade Fabulosa. Essa Sociedade Fabulosa é uma sociedade de pessoas com talentos únicos e extraordinários. então a Morgan, ela sabe que ela não tem nenhum talento, não sabe como que ela vai conseguir passar nessas fases, mas é isso, por isso que é os desafios de Morgan Crowe, ela vai ter que passar aí por várias provas, e ao mesmo tempo vamos conhecer os amigos dela, né, o Jack e o Hawthorne... é... Hawthorne. E aqui atrás a Time Magazine tá comparando com o Harry Potter, e dá pra entender porque é um jovem, uma jovem, né, que foi escolhida, e tem um grande vilão, que é proibido você dizer o nome do vilão, e tem todo esse universo mágico e diferente que a gente não conhece, então dá pra entender porque compara com o Harry Potter, mas ele é bem diferente. E eu acho que a Jéssica, né, a autora, ela apresentou esse mundo, ela não contou sobre como é o mundo, ela apresentou pra gente, sabe, em vez de falar, ela mostrou. E eu acho que isso foi o mais incrível, porque você foi ficando imerso ali na história. E a Morgan é uma garotinha muito esperta, inteligente, ela é corajosa, sabe, ela é muito forte pra idade dela, e eu acho que foi isso que me fez gostar muito dessa protagonista, porque ela nasceu mesmo pra ser protagonista de uma história. E aí eu tô muito ansiosa pros próximos dois livros, já lançou, eu acho, o segundo aqui no Brasil, então eu acho que eu vou pedir pra Roco. E, gente, é isso, Morgan, um amorzinho de criança, que dá vontade de guardar num potinho, e uma criança diferentona, sabe, assim, não é uma criança clichê, assim, construção clichê. Eu acho que por isso que eu gostei tanto. E a história em si, né, todos os elementos mágicos que colaboraram pra que eu amasse esse livro. Então, aí, uma dica pra vocês. Minha próxima dica é de uma outra série de livros, né, Envanta o Juvenil e a Fantasia também, e faz parte de uma série onde você pode ler, tipo, cada livro separado, você não precisa ler na ordem, e, obviamente, também, se você quiser ler só um, tá ótimo. Então, eu só li esses dois livros, que é o Terra de Histórias, o Feitiço do Desejo, e Terra de Histórias, o Retorno da Feiticeira. Quando é a história, então, de o Feitiço do Desejo, a gente vai conhecer esses dois irmãos, Alex e Connor, e os dois, eles receberam um livro de contos de fadas da avó deles, e como a avó vive muito ocupada viajando, né, a mãe também é médica, trabalha muito fora, perderam o pai, então, é só os dois gêmeos ali sozinhos. E, um dia, a irmã, né, ela pega e abre esse livro de histórias, né, que se chama Terra de Histórias, ela abre e começa a folhear ali e tal, e aí, sem querer, cai uma caneta dentro do livro. A caneta mergulha no livro. Aí, ela enfia a mão, e ela percebe que ela consegue enfiar o corpo dela, e sem querer, ela cai. Ela tava fazendo uns testes ali, né, e ela acaba caindo dentro do livro, o irmão dela vê ela caindo, e ele pula atrás dela, e pronto. Os dois estão na Terra de Histórias, e essa Terra de Histórias é basicamente uma Disney, porque é uma terra com todos os contos de fadas que a gente conhece, né. Temos aqui Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho, é, Bela da Mecida. Todos os clássicos estão aqui. E esse foi um motivo por eu ter gostado muito, né, gostado muito não, por eu ter amado esse livro, porque eu amo Disney. Então, ele tem muito de Disney. Apesar de ter os conflitos, e como eles vão voltar pra casa, e sair desse mundo, e tem os vilões aqui da história que vão perseguindo eles, então, eles são apenas crianças, como é que vai dar tudo certo, né, mas é uma história muito Disney, temos o final feliz, e, obviamente, mais cinco livros, eu acho, da série. Eu acho que eu tenho só mais três aqui na minha estante. E eu amei esses dois primeiros livros, super indico. Alex e Connor são protagonistas, assim, muito fortes. Eles são engraçados, sabe, tem uma pegada de humor também. E a parceria deles, eu acho que foi o que eu mais gostei. Não dá pra gostar só de um. Não dá pra gostar só da Alex ou só do Connor. Você gosta dos dois, é um pacote, sabe? E eles são inteligentes, espertos, sabe? Nossa, a Alex é a mais inteligente. E o Connor, ele é muito de ação mesmo. Enfim, são crianças que eu acho que vocês deveriam conhecer. E esses livros também, pra quem gosta de fantasia, enquanto juvenil, ou um livro leve, gostosinho, assim, pra aquecer seu coração, leiam a série Terra de Histórias. E a próxima dica é Serafina em capa preta. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal. Nessa história, a gente vai conhecer Serafina, que é uma garotinha que mora no porão de uma mansão gigante. Inclusive, essa mansão existe, se chama Mansão Biltmore. Ela mora ali com o pai, o pai trabalha ali pro dono da mansão. Ele trabalha com... não lembro o que ele trabalha. Constrói umas máquinas, conserta, sei lá. E aí, a Serafina é uma garota que nunca teve contato com outros seres. Ela criou... o pai dela criou ela dentro do porão. Ela não saiu muito. O tempo que ela sai pra explorar o mundo mesmo, de verdade, é à noite. Então, ela tá muito acostumada, ela tem uma visão muito boa. Então, ela sai um dia pra caçar ratos e ela acaba vendo uma criança correndo. E aí, ela vê essa criança sendo capturada por um homem com uma capa preta. Ela não sabe que homem que é esse, não sabe por que a criança foi capturada e como a criança coube ali naquela capa preta tão pequena. E aí, vamos conhecer melhor essa garotinha. Gente, ela é muito, assim... É uma garotinha que... Ela tem um traço muito grande de... Tipo, ela é introvertida. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito corajosa e forte, sabe? Então, ela é introvertida, eu acho, justamente pela forma como ela foi criada. Essa aqui é uma história infantil juvenil que tem um pouco de tudo. Tem um drama, um mistério. Eu acho que a melhor parte é o mistério. E a Serafina, ela... Gente, ela é muito, muito corajosa e foda. Porque... Pra uma criança. Eu acho que a melhor parte foi o mistério, né? O suspense. A Serafina andando pela mansão. Ela conhece o filho do dono da mansão. Que é esse garotinho muito fofo. E eles acabam virando amigos ali. Então, são duas crianças aí que merece... Tipo, que vale a pena a gente conhecer. E ela sai andando pela floresta. Sai investigando esse homem da capa preta. Ela, sabe? Não tem medo nenhum. E eu fiquei, assim... Admirada, sabe? Com a coragem dessa garotinha. Ela é um tipo de garota que não recebeu muito afeto. Não tem habilidades sociais ali. Não tem nada disso, sabe? Ela só quer ser amada. E quer pertencer a um grupo. Ter amigos. E a gente vai descobrindo, né? Melhor a história de vida dela. E de onde ela veio. Por que ela é tão diferente no segundo livro. Que eu já li também. Muito bom. Mas esse primeiro aqui vai em torno desse mistério aqui. Enfim, vale a pena demais ler. Ele é super curto. Próxima dica pra vocês é Oliver e Insígnia Dourada. Nesse livro, a gente vai conhecer um mundo muito mágico. Criado pelo Glauber Andorinha. O nosso garotinho, Oliver, é um duende. Um leprecan. Que o autor usa essa palavra bastante aqui. Mas leprecan significa duende. E em seu terceiro aniversário, ele ia receber uma Insígnia Dourada, sabe? Pra realmente ser considerado ali parte da sociedade dos doentes. Só que acontece várias reviravoltas ali. Que é melhor não falar pra essa surpresa. E o Oliver acaba tendo que ir em uma jornada de aventura. Atrás das Insígnias Douradas. E pra entender tudo o que tá acontecendo. Então, ele não tem opção. E ele é apenas um garotinho. E ele vai, no meio do caminho, ele vai conhecendo várias pessoas. Então, eu acho lindo, assim, a união e a parceria que esses personagens vão criando. E o Oliver, por ser tão jovem, sabe? Ele enfrenta umas situações, assim, bem arriscadas. E sempre acreditando, sabe? E o livro todo, ele é com esses elementos mágicos, sabe? Com fadas, elfos. Que você fica, meu Deus, eu quero entrar nesse mundo. E a escrita do autor é muito gostosa, sabe? Não é um livro grande. É um livro que dá pra ler em um dia, se você quiser. Eu amei, porque essa jornada aí do herói, ela lembra muito o Senhor dos Anéis. Aquela aventura que eles vão atrás do anel, né? E lembra muito também o Mágico de Oz. Especialmente por conta de todas as passagens positivas, sabe? Lições. Tem muitas mensagens legais aqui. Mensagem sobre vida. Mensagem sobre você nunca desistir. Sobre ter fé. Sobre persistir nos seus sonhos. E confiar, sabe? Nos seus amigos. E, enfim, sobre confiança. É lindo. É lindo mesmo. Então é isso. E uma dica pra vocês. Oliver e a Insignia Dourada. Próxima dica pra vocês é um livro que foi lançado em 1880. Esse aqui é Raid, da Joanna Spire. Eu li esse livro ano passado. E esse aqui é uma versão dele em inglês. Mas tem várias edições em português no Brasil. Tem um filme também na Netflix, caso você se interesse. Mas é uma história muito mágica, sabe? Não no sentido de fantasia. Não tem nada de elementos mágicos. Mas mágica no sentido de que é linda. E com as mensagens também. A Raid é uma garotinha órfã. Foi levada pra ser criada ali com seu avô. Uma avô muito rabugento. E muito mal-humorado, digamos assim. Ali no alto dos Alpes suíços. Então é na Suíça que se passa. E a Raid, a gente vai comprar desde o início. Quando ela chega lá pra conhecer o avô. E a forma como ele trata ela. Mesmo assim, ela continua sorrindo. E animada, empolgada. Sabe? Aquela juventude toda, assim. Pronta pra correr. Pronta pra ver a beleza nas pequenas coisas. Num momento simples, sabe? Ela fica admirando um sol. Fica admirando as flores. Fica feliz por coisas pequenas. Que você fica... Gente, se uma... Sabe? Se ela está... Ela não tem nada na vida. Sabe? Ela só tem uma casinha ali no alto de uma montanha. Com o avô dela. Não tem família. Não tem mais ninguém, sabe? Tirando o avô. Então, se ela está tão feliz assim. Sabe? Por que eu estou ali aqui. Com tudo da minha vida. Sabe? Com todas as condições. E eu estou reclamando. Então, eu acho que eu pensei muito nesse sentido, assim. Então, eu achei a Raid uma personagem muito alegre. Simpática. Mente aberta. Muito generosa. Que você quer se inspirar nela. E a história dela, né? E com todos esses personagens aqui. As amizades ali que ela vai fazendo. Ah, é uma história muito fofa. Para aquecer o coração mesmo. E eu achei super tranquilo, né? Ler em inglês. Apesar de ser de 1880. Tem umas palavrinhas ali. Outra que eu achei um pouco difícil, sabe? Que a gente não fala mais assim hoje em dia. Em inglês, né? Mas, no geral. Eu acho que se você quiser ler em inglês. Vale a pena. Minha próxima dica. É um realismo mágico. Mas a gente inclui isso no universo fantástico, né? O livro do cemitério. Seria uma fantasia baixa, eu acho. Esse aqui é do Neil Gaiman. E é um livro que, eu não sei. Eu já acho que eu li uma vez. É, eu li uma vez esse aqui. E li o quadrinho. Por isso que parece que eu li duas vezes. Mas, na verdade, foi o quadrinho. Não é a mesma coisa. O quadrinho tá bem enxutado ali a história, né? Falei igual a minha avó agora. Tá bem... Meu Deus. Reduziram muito ali a história. E, para quem não entende, realismo mágico são coisas fantásticas que acontecem no mundo real sem explicação. Sabe? Não precisa de explicação. Só acontece e pronto. Aceita. Então, aqui a gente vai ter o ninguém. Ninguém. Sim, ele se chama Ninguém. A família dele foi toda assassinada. Então, ele foi levado pra ser criado no cemitério com os fantasmas ali. E ele tem um guardião ali também. Que é metade humano e metade o que vocês vão descobrir quando vocês forem ler. Não vou falar. Então, ele acaba conseguindo ser salvo desse destino trágico que a sua família teve, né? É, toda assassinada. E a gente vai acompanhar a vida dele desde pequenininho, né? Até um pouco mais velho. Ele conhecendo o cemitério. Ele ganha ali a liberdade do cemitério. Que ele pode ir e voltar e pode entrar em contato com todos os fantasmas. É legal, sabe? Ele aprendendo os elementos mágicos. Ouvindo histórias dos fantasmas. E ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que ele está correndo perigo. Aquele mesmo assassino lá de muitos anos atrás está atrás dele novamente. Então, agora que ele está mais crescido, ele vai ter que lidar com isso também. Então, tem muitas aventuras aqui. E eu achei o Ninguém um personagem, né? Uma criança que foi muito forte, sabe? Pra ter crescido no cemitério basicamente sozinho. Apesar dele ter um guardião. O guardião não fica ali com ele, sabe? Não é a mesma coisa de você ter um pai e você ter uma mãe ali te ajudando e te explicando sobre a vida. Ele teve que se virar. Pelas aventuras que ele vive aqui. É um personagem, assim, uma criança que também dá vontade de você pegar e criar. Meu Deus! Eu estou muito materna querendo pegar todas as crianças desses livros. Porque, né... Eu acho que o que ficou esse livro, na verdade, foram vários elementos doces e elementos sombrios. E ficou um negócio muito agridoce, sabe? Essas partes sombrias com as partes doces que eu digo seriam as partes mais fofas que aquecem o coração. Então, apesar de se chamar o livro do cemitério, não é terror, tá, gente? É tranquilo. E muito leve, inclusive. E eu acho que dá pra ler inglês também porque deve ser bem fácil. Então é isso. Vamos conhecer o Ninguém, gente. Ninguém maravilhoso. E é isso. Essas foram todas as crianças que eu amo e que eu quero que vocês conheçam também. Por favor, não deixem de dar uma chance pra esses livros. São maravilhosos e favoritos do meu coração. E um beijo. Até a próxima. E um beijo. E um beijo. Tchau, tchau.